E hoje é dia de salgados assados aqui no canal Aprendendo com Felipe, é isso aí pessoal, eu sou o Felipe Alves aqui do canal Aprendendo com Felipe e vamos para mais uma receita top, essa receita, essa massinha maravilhosa para fazer diversos salgados, tá? Serve também para fazer um outro tipo de salgado que já tem aqui no canal, a barca, você pode utilizar essa massa também, tá pessoal? Vamos nessa? Separando todos os ingredientes, não se preocupem que a receita vai estar na descrição do vídeo, tá certo? E caso alguém perceba o volume da massa para a quantidade que vai estar escrito, é isso mesmo. Estamos fazendo uma receita dobrada, mas eu irei colocar a receita da metade na descrição, tá certo? Que vai ser a quantidade o suficiente para fazer todos esses salgados que vamos fazer. Todos os ingredientes estamos colocando aqui na macera. Lembrando que a quantidade que estamos colocando aí é dobrada, tá certo? Só que eu irei colocar a receita pela metade para vocês, que vai ser a quantidade exata. Aí gente, misturando tudo, ó. É uma massa que não precisa dar o ponto de véu, tá certo? Não precisa dar o ponto de véu. Depois que misturou tudo, deixa ela batendo em 5 minutos, tira desse jeito aí, ó. E alisa ela no cilindro. Exatamente por isso que não precisa dar o ponto de véu aí, ó. Quebra ela. Estamos aí com o nosso amigo Elinho, grande salgadeiro e também confeiteiro, tá? Um colaborador do canal aí, ó, executando a receita. Deixo aqui meus agradecimentos. Olha aí, vamos deixar a massa lisa. Essa massa você consegue fazer diversos tipos de salgados, tá gente? Vários modelos assados. Uma massinha muito boa. Vamos começar a cortar com 100 gramas. Tudo cortado. E agora vamos bolear. Pronto, todos... Tudo boleadinho aí. O que que nós vamos fazer? Vamos cobrir com plástico. Deixar bem coberto, tá? Pra massa não ressecar. E vamos guardar na geladeira. Pra utilizar no outro dia. Não vamos usar no mesmo dia. Pronto. O outro dia já chegou, né? Rapidinho. Olha como ela já está bem descansada, bem crescida. E agora o que que nós vamos fazer? Vamos abrir uma por uma. E vamos deixar tudo na mesa. Estamos abrindo umas nesse formato aí, meio que retangular. E outras vai ficar no formato redondo. Mas vocês irão entender o porquê. Pessoal, não deixe de curtir, de comentar de qual cidade você está assistindo o vídeo. Pra gente ter noção de onde o vídeo está chegando. Olha aí, ó. E quem quiser participar de um grupo fechado que eu tenho, de colaboradores, manda mensagem em uma das minhas redes sociais, tá certo? E aí vamos começar a distribuir os recheios. Vai ficar confuso no início, mas vocês irão entender. Por quê? Porque isso aí é uma linha de produção. Então quando a gente pega, digamos assim, o presunto, a gente já vai colocando em tudo que vai presunto. Depois vem o peito de peru. A gente já vai distribuindo. Depois fica tudo bem claro pra vocês. Eu irei falar pra vocês qual é qual aí. Tá certo? Aí agora é o queijo. Aí você já vem colocando o queijo. Esse aí é o de presunto e queijo, né? Não se preocupe que daqui a pouco eu saio falando pra vocês quais são os sabores aí. Vamos distribuir primeiro os recheios. Olha aí, estão no formato de círculo, como eu disse pra vocês. Fica bem mais fácil você trabalhar desse jeito, tá gente? É que depois você vai memorizar cada recheio. Então você vai ficar mais ligeiro pra fazer. Porque não adianta você, por exemplo, pegar essa manga de requeijão, colocar um pouquinho, depois fazer outra coisa. Depois voltar com a manga de requeijão. Já tá com a manga de requeijão na mão? Sai distribuindo logo o requeijão em tudo que vai requeijão. Hambúrguer. Tem queijo, requeijão, cremoso e hambúrguer. Esse aí já é o... Com alho poró, né? Enroladinho de alho poró. Queijo, requeijão e alho poró. Agora vem o de salsicha. Queijo, requeijão e salsicha. Viu que fica bem mais fácil? Não deixe de compartilhar o vídeo. Isso ajuda muito o canal, hein, gente? E se puder contribuir com o canal, eu agradeço muito. Os dados estão aí na descrição do vídeo. Calabresa. Queijo, requeijão e calabresa. Em média, 130 gramas aí, tá? Mais um de calabresa. Observe que esse recheio de calabresa, ele tá um pouco em pé. Mas vocês irão entender o porquê. É porque do formato, porque do modelo do salgado. Precisa que ele fique assim. Esse montinho em pé, ó. Aqui, ó. Tudo que vai calabresa, já estamos colocando. Agora vamos com o frango. Tem requeijão misturado no frango, tá, gente? Ele também vai ficar naquele formato em pézinho. Pra vocês entenderem melhor, né? As esfirras. E agora o misto. Nesse misto tem peito de peru, presunto, queijo e queijo branco. São quatro sabores nesse misto ali. E observe que nesse aqui, que tem o peito de peru e queijo branco, o pedaço de queijo branco é maior. E agora vamos finalizar aqui o hambúrguer, né? Finalizar não, que ainda vai um pouco. Colocando o tomate. Aí vem pro de pizza, que é queijo, tomate. Aí o bauru. Presunto, queijo e tomate. Agora finalizando o de pizza, né? Jogando orégano por cima. Também no de bauru. Pronto, finalizou o de pizza e o bauru. Agora vamos pro calzone. O calzone estamos utilizando a carne refogada, que é a carne de pastel, tá, gente? A gente pega a carne moída, dá refogada pra fazer o calzone. E já na esfirra estamos utilizando carne cozida no limão. Você bota o suco de limão na carne, tempera ela com tomate, cebola. Se você quiser utilizar a mesma carne pro calzone e pra esfirra, pode sim. É que pra não sair do padrão das esfirras pequenas, que é feito com esse tipo de carne, então a gente faz a esfirra grande com o mesmo tipo de carne. Por isso, todos recheados aí, ó, fica bem mais fácil. E agora é só vir fechando. Vocês entenderam, né? Ali na ponta tinha os sabores legais. Mas eu vou falar aqui pra vocês que fica melhor. Aqui o de esfirra, esfirra de carne. Fechando aí, ó, muito simples. É só segurar aqui nas pontas e beliscar. O de frango. Como eu disse pra vocês, o frango está misturado com o requeijão. Calabresa. Um salgado desse está sendo vendido, em média, por 10 reais, tá, pessoal? O bauru, ou, desculpa, o hambúrguer. Só queijo, requeijão, o hambúrguer e o tomate. Calabresa. Vamos cortar aí, ó. Em X e depois pegar uma ponta, abraça o recheio, vem com a outra ponta. Vai fazer a mesma coisa. Não tem segredo, observem. Dá uma apertadinha e olha aí o formato que fica. Vamos fazer cor de frango pra vocês entenderem melhor o jeito de fazer, né? E aí, pessoal? Falem pra mim quais são as receitas que vocês já estão fazendo do canal. Está dando super certo. Deixa aí nos comentários, tá? E agora vamos para o calzone. Só apertar assim, ó. Tranquilo. Tipo um pastel, né? Aí vem com o gafo. O enrolado de salsicha, né? Queijo, requeijão e salsicha. Corta quatro tiras e vem enrolando. Só vai cruzar as duas pontas e depois cruza as outras duas pontas do final. Vou fazer outro modelo pra vocês pegarem o jeito, ó. Esse é o de calabresa. Queijo, requeijão e calabresa. E agora vamos pincelar. Utilizamos apenas gema, tá, gente? A gema não está misturada com nada. Tudo pincelado. Vamos fazendo as marcações. Agora as marcações você pode fazer de acordo com o seu padrão aí, tá certo? Parmesão. Parmesão colocamos em quase tudo. Só não colocamos parmesão aí no que vai carne, né? Ó, o gerginim colocamos no que é de frango. E quando você estiver arrumando na assadeira, você vai separar recheio por recheio, né? Cada sabor ali, ó. Você mesmo vai saber onde cada um vai estar. Agora, no que é bauru, colocamos o orégano, né? Esse aí é o de pizza. Que é queijo, tomate e requeijão. O bauru, queijo, presunto e tomate. E agora, não precisa dar descanso. Pode levar direto para o forno. 220 graus. 15 minutinhos, tá, gente? Esse salgado, ele fica legal em forno alto. Para não ficar seco. Terminou de fazer, direto para o forno. Às vezes, você precisa fazer isso aí, ó. Puxar, virar para ver como que está. Porque às vezes um lado aça, o outro não. E agora, olha aí. 15 minutos depois. Isso aí dá para encher a sua vitrine tranquilo. Nós temos outro vídeo aqui no canal também de salgados, tá? Muito bacana. E aí está o resultado para vocês. Não deixe de se inscrever. De curtir, comentar. Aí, isso é muito importante para o canal. Se você quiser ser um contribuidor aí, ó. Fique à vontade. Os dados estão no final da descrição. Não importa qual seja o valor que você pode contribuir com o canal. E quem quiser entrar no grupo de colaboradores, é só me chamar nas redes sociais. Não deixe de me seguir lá também, pessoal. Que lá eu estou dando outras dicas, tá certo? E o resultado do nosso vídeo de salgados assados aí. Dá para fazer vários modelos com uma massa só. Lembrando que com essa massa você pode fazer o vídeo da barca. Que eu tenho um vídeo aqui no canal da barca. Você pode fazer com essa massa. Muito obrigado. Até o próximo vídeo aqui no canal Aprendendo com Felipe.